Fala galera! Estamos aqui em Cabo Frio e hoje eu vou apresentar para vocês, vou mostrar para vocês o hotel Nova Onda Hotel, que é um hotel novo aqui em Cabo Frio. Vamos lá? E antes de mais nada, inscreva-se no canal, hein? Pessoal, esse hotel está localizado aqui na Praia do Forte em Cabo Frio e ele fica muito próximo da praia. Vamos falar aí que é aproximadamente uns 200 metros da praia. Então é isso pessoal, o hotel fica ali pertinho da Praia do Forte e dentro do hotel, nesse local aqui que vocês estão vendo, também temos um restaurante. Além do restaurante oferecer um serviço de café da manhã que já está incluso em todas as diárias, eles também abrem a partir das 12 horas com serviço de buffet que vai de 12h até as 15h. E no período da tarde temos o café colonial que funciona de 17h30 até as 22h. O Nova Onda Hotel oferece acomodações com ar-condicionado, TV de tela plana, tem frigobar, wi-fi liberado, mesa para trabalho e telefone dentro, né? E como eu disse no início do vídeo, os quartos são novinhos. Achei super confortáveis, amplos, espaçoso, como vocês podem ver aí no vídeo, olha só, tem essas luminárias para você poder ler o seu livro. E é isso pessoal, dá uma olhadinha nas imagens do quarto. Aqui no elevador, subindo agora para mostrar para vocês a cobertura do hotel. Vem comigo! A área externa realmente é muito linda. Na área externa da piscina contamos com espreguiçadeiras para aproveitar o sol, além de um bar na piscina, né? Com mesas e cadeiras aberto aí todos os dias. Além da piscina com borda infinita e sauna para todos os hóspedes, o Nova Onda Hotel conta com uma hidromassagem que pode ser previamente agendada e consultada sobre valores na recepção do hotel. Música 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 Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários informando aí o que que você achou do Nova Onda Hotel em Cabo Frio. Você gostou dessa dica? Partiu Cabo Frio? Até a próxima e vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau! Música